Para completar aqui o nosso vídeo, eu quero falar também sobre o Aleph Mang, você lembra dele? Jogadores Goiás, Curitiba, Volta Redonda, e que segundo informações, foi procurado pelo Sport nesta metade de temporada na Série B do Campeonato Brasileiro, esta notícia foi confirmada pelo portal de notícias do Sport, este é o portal, que faz sim muitas matérias, enfim, sobre o Leão, garantiu em duas reportagens que houve sim esse contato da diretoria do Sport para contar com o Aleph Mang nesta Série B, só que o Curitiba teve aquela certa resistência, o Sport também não sabia exatamente como que ia funcionar a questão do contrato, porque o Aleph Mang poderia ser contratado até o mês de setembro e ter ficado parado até agora, por quê? Porque ele voltou à tona nos últimos dias, marcou gol pelo Curitiba contra o Amazonas no dia 13, neste último domingo, em outubro. Entrou faltando 11 minutos e marcou o gol que definiu a vitória por 3x1 contra o Amazonas. É um excelente jogador, apesar de ser meio maluquinho, já na época do Goiás, do Volta Redonda, um cara que pode sim se envolver em polêmicas, mas dentro de campo o Aleph Mang resolve pra caramba, sendo bem honesto aqui com vocês, eu como torcedor do Goiás, eu tinha um... O torcedor do Goiás inclusive não gosta do Aleph Mang, se você pegar uma enquete, acho que 70% ou 80% vai dizer que é um jogador que causou confusão aqui no clube. Mas, pra resolver jogos, o Aleph Mang tem uma personalidade como poucos, isso aqui eu não posso negar pra vocês. Ele talvez, nos últimos anos que eu acompanho aqui o Goiás, talvez nas últimas 10 temporadas, ele foi o melhor jogador pelas pontas, um ponto esquerdo, um ponto direito, com melhor capacidade de finalização em direção ao gol. O Aleph Mang tem uma facilidade muito grande de trazer a bola pra dentro e chutar com potência. É um cara que mesmo jogando nas pontas, ele marca mais gols do que sem travantes. No ano passado foram 13 pelo Coritiba, em 2022 mais 16 pelo Coxa, sendo 10 deles na Série A. Pelo Goiás ele marcou 10 na Série B de 2021, mais 12 pelo Volta Redonda no Campeonato Carioca. É um cara que tem uma capacidade de finalização incrível pelos lados do campo. Até porque, a gente acostumou aqui no Brasil, recentemente, jogadores igual o Wellington Silva, por exemplo. Bom jogador, tripla, faz uma jogada aqui e ali, mas o Wellington Silva, por exemplo, ele não vai marcar mais do que 6 gols, por exemplo, na temporada. E tá repleto de jogadores assim, não só no esporte, no Goiás, no América, no Corinthians, no Cruzeiro. O Aleph Mang, ele consegue ter essa capacidade de marcar gols muito grande. E é um cara que, se o esporte subir pra Série A, eu indicaria, tá? Eu aprovaria esta contratação. Ele tem contrato no Coritiba até dezembro de 2025. Eu não consigo ver forças no Coritiba pra arrancar desta forma e conseguir o acesso. Então, a tendência é que o Coritiba fique, sim, na Série B do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Esse contrato até o final do ano, ele deve receber algo na faixa de R$180, R$200 mil mensais lá no Coritiba. Não seria nenhuma surpresa, até porque é um jogador bastante valorizado no mercado brasileiro. Pode deixar a sua opinião. O Aleph Mang também foi procurado pelo Vitória nesta última janela de transferências. Mas, por conta desta indefinição jurídica, se ele ia voltar ou não nessa temporada, acabou que ele continuou no Coritiba. Foi liberado pra treinar há mais ou menos 3, 4 semanas atrás. E já entrando bem fisicamente, né? Marcando o seu gol, apesar das polêmicas envolvendo no Coritiba. Boa sorte aí pro Aleph Mang na sua retomada de carreira também. Hoje que ele tá com 29 anos de idade, pode deixar o seu pitaco aqui embaixo. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje pra falar sobre a notícia que impacta. As transmissões dos Jogos do Esporte do ano que vem na disputa do Campeonato Brasileiro. Um acordo da KZTV que foi divulgado nesta última quarta-feira. Que prevê a exibição, uma validade entre 2025 a 2027, de uma partida por rodada. Desta forma, a KZTV terá 38 jogos da sua escolha na Série A do ano que vem. Inicialmente, tá? Pro Campeonato Brasileiro. Deve acontecer pra primeira divisão. Como a KZTV fechou um pacote com os clubes da Liga Forte União. Que são vários, vou até deixar passando aqui pra vocês na tela. Não tem como a gente chegar aqui agora e cravar como que vai ficar exatamente a divisão de Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a princípio, esse acordo envolve a Série A. Mas muito provavelmente será replicado também para a realidade da segunda divisão. Tomara que o esporte não tenha que se envolver nisso, né? Esteja na Série A de fato. E aí sim, fica esta divisão. Os clubes da Liga Forte União, eles então agora já tem um acerto com a Record. Juntamente com o YouTube, que transmitirá uma partida por rodada. Da mesma forma com a Amazon Prime. A Amazon Prime tendo exclusividade de uma partida também. E a KZTV a princípio no YouTube, tá? Daquela forma tradicional, como foi a Eurocopa. Também outras competições no futebol internacional. E até mesmo nas Olimpíadas. Acredito que este acordo da KZTV seja para transmissão gratuita mesmo dos jogos. E é sim uma alternativa para exibição em mais plataformas. Lembrando que ainda existe um pacote que está à venda dentro deste leque da Liga Forte União. Que diferentemente da Libra. A Libra, os clubes como a Santos, São Paulo, Vitória, Palmeiras, Atlético Mineiro, entre outros. Eles fecharam somente com a Globo, o Premier e o Sport TV. A Liga Forte União preferiu negociar os seus pacotes. E segundo informações do portal Estadão, existiam dois a vendas. Dois pacotes a venda. Tendo interesses, por exemplo, da ESPN, da TNT, da KZTV, a própria Globo, o Google, a Dazon. E agora, este primeiro pacote foi vendido para a KZTV. A tendência é que uma outra emissora também divida esse direito de transmissão. Então será exclusivamente seguindo aquela lei do mandante. No caso, os clubes da Liga Forte União. Quando o Sport, por exemplo, olhando um cenário de Série A do ano que vem. Sport e São Paulo na Ilha do Retiro, este jogo pode ser transmitido ou na Record ou no YouTube. Essa parceria da Record com o YouTube na transmissão simultânea da mesma partida. No Amazon Prime ou até mesmo na KZTV ou outra emissora que virá adquirir também o restante do direito de transmissão. Olhando o segundo turno, vamos colocar assim São Paulo e Sport. Este jogo em São Paulo terá transmissão da Rede Globo. Seja na TV aberta, na Globo ou no Sport TV ou no Premiere. Então sempre levando em consideração a lei do mandante. Então mesmo não tendo esse acordo exatamente com a Globo, teremos sim jogos do Sport no ano que vem no Premiere fora de casa. A não ser que a Globo compre um outro pacote, mas ainda é só uma especulação, um princípio ainda dessas outras negociações. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre este assunto e a KZTV também ganhando espaço nos últimos anos. Agora chegando com força também na disputa do Campeonato Brasileiro. Há tendência com acordos também em outras divisões. Lembrando que o Sport já recebeu uma quantia, como se fosse uma premiação já, incluso também na assinatura do contrato e uma parcela dos direitos futuros com a Liga Forte União. Anteriormente a Liga FF, a Liga Forte Futebol. Foram 68 milhões de reais referentes à venda a partir de 2025, de um quinto dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro durante 50 anos. Ou seja, até 2075, esta informação foi confirmada pelo presidente Yuri Romão. Ao todo o Sport vai receber nesse contrato com a Liga Forte Futebol aproximadamente 135 milhões de reais. Na minha opinião é pouco, até mesmo porque se considerar que com a venda para mais emissoras, como foi este cenário adotado com a Liga Forte União, os valores serão maiores também. Com a Rede Globo, nesta quantia também aumenta para os clubes da Libra, obviamente, já que existe uma maior concorrência, acaba que ninguém quer ficar de fora. Olhando o cenário dos valores investidos por cada uma das emissoras, da KZTV ainda não foi divulgado. Eu vi essas outras informações na KZTV. O contrato da Globo com os clubes da Libra é de 5 anos. Um contrato de 5,5 bilhões de reais. A Record, junto com esta parceria com o YouTube, um investimento de 1,1 bilhão de reais. Um contrato de 3 anos. E a Amazon Prime, para mim, é uma grande surpresa. Não na questão da Amazon, porque a Amazon já é uma empresa muito grande, chegando com vários eventos há muitos anos. Só que o contrato da Amazon também é grande. Não é de alguém que está querendo testar só nessa temporada. O contrato da Amazon Prime é de 5 anos. Um investimento de 1,9 bilhão de reais. 5 anos. Uma média de 10 milhões de reais por cada uma das partidas. Pode deixar a sua opinião. O que você pensa a respeito desse assunto. Esta diferença também das transmissões para o ano que vem. Como eu falei, para a Série B, ainda é um cenário indefinido. Mas muito provavelmente, para já não cravar aqui 100%, não teremos, como é nessa temporada, as transmissões do Dazon em muitos jogos, ou da Band, da TV Brasil, na TV aberta. Vai depender muito do interesse. Porque pode acontecer, por exemplo, da Globo, que tem alguns clubes, ou até mesmo... A Globo, no entanto, porque tem o Premier, né? Mas, por exemplo, a Casa da TV, que pode ter esse acordo com os clubes da Liga Forte União. E que não tenha, por exemplo, o interesse de transmitir algumas partidas, repassar essas transmissões para outras emissoras. Como as que se transmitiram, né? Estão no páreo nesta Série B, como eu falei. O Canal Gold, também a Bandeirantes, a própria TV Brasil, na TV aberta, ou até mesmo com a Rede Globo, que tem aí o Premier e o Sport TV já há muitos anos, canais consolidados. Pode deixar o seu pitaco. Eu esperava ser uma liga, né? Com a união maior dos clubes aqui no Brasil para negociar somente um direito de transmissão. Acabou que ficou essa coisa um pouco bagunçada, porque acaba que não é, vamos dizer assim, os clubes do eixo de um lado, e os outros clubes, igual o Sport, o Goiás, o Vitória, do outro, tá? Ficou uma coisa assim que onde o clube analisou o melhor cenário. Isso eu acho correto.